Cuida galera Primeira quadra Os cachorros tão pegados com o bicho que lá parece Os parceiros vão lá Tá aí a roçadeira tá aí no pé do pau Irmão, vai lá Não, vai lá pode ir Os parceiros aqui vão lá E nós vamos ficar aqui É se for lá no buraco vocês gritos aqui nós vamos Não, nós vamos embora nós de vocês Não, mocha, aí nós leva Vamos lá Vamos lá em casa Vai, vai, vai Que negócio aqui tá pegado fora parece Não Felipe, bora Eu vou levar a porta de vocês, bora Vamos tudo e nós vamos arrumar a rede de novo Deixa eles ir lá Deixa eles ir lá Olha galera 27 de julho de 2022 Segunda quadra Uma foi pegada fora Que nós não achamos A segunda quadra aqui Parece que é fora também O cachorro tá alarmando O cachorro tá alarmando pra um daqui lá Os parceiros vão lá Nós vamos ficar aqui quando eles Se for em buraco eles chamam Mas nós vamos lá Olha ó Ele tá bem rasinho ali Aqui é assim né grado O outro malandro ali com a rede armada E os cabos vão olhar E os cabos vão olhar A molezinha que nós damos aqui pra Pra pião Quem quiser ir mais nós desse jeito Nós fica deitado O cara vai desacuar Fua no pé durinho aqui É moleçoca demais Quando os cabos vão chegar lá Nós vamos mostrar o estoque Com a delizinha pra saber o que Show aí obrigado Oi galera É aqui na segunda quadra Primeiro foi uma pegada fora Que nós não achamos Os parceiros já tão lá Nós távamos na rede E eles virem desacuar Mas não Não deu pra arrancar não Que não fizeram ferro Vamos na nossa cor agora É Virem olhar pra essa cara rasa Aí é o meu amigo massa Agora vamos chegando aqui Caçadinha do dia 27 de 28 de julho De 2022 10 e 21 Tá cachorro amarrado Tá os dois parceiros aí Alex ali Cadê o cachorro preto? Ali Cadê? Cadê? Olha o cachorro preto aí Olha o cachorro preto aí Olha o cachorro preto aí Como é que a gente tá segurando? Olha aí negado Primeira quadra aí Não, a segunda quadra Parceiro aí Parceiro preto Márcio Eu tô por cá Xaia obrigado Vamos ver aqui Vamos voltar pra fora aqui Se Deus quiser vai dar certo Xaia obrigado Cuida galera Fazendo aqui a puxada aqui Do Pantoso Aqui foi bem rasinho Olha aí que eu vou puxar Outro cachorro irmão aqui Outro cachorro tá ali Vai agar pra não relar É Tem cachorro aquato Passeiro preto aí Bota a mão na reta dele aí Agora Agora Passeiro ele vai dar puxada aí Eita menino Parece que tá saindo por trás aí Rai de cima cachorro Sai nos vazios Cuidado a cachorra aí De trás de tu preto Não Aqui a minha aqui Segura ela aqui Rai Ela passa Ela pula em cima Essa aí eu pego O problema é o Alex O Alex falando de pegar o tatu Pega a mão Calma aí calma aí Calma aí calma aí Cadê a Cadê a Cadê a Cadê o meu bornó A corrente dela Cadê o teu bornó Calma aí Aqui ó De tarde o teu Vou pegar aqui Calma aí que cagou Calma aí man Deixa eu filmar Pera aí Vai Cagou 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 Bem em cima Bota aí Pronto Fica Fica só aí Segurando ela aí Pronto Agora pode puxar Estou vindo repuxando aqui Segura o tatu Segura Segura o tatu Negra Segura Sobe 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 Merda aqui Tatuazinha fêmea Regado Restado da Segunda quadra Primeiro foi uma pegada Fora que nós não achamos Mas a branca Aí parceiro preto aí Show Parceiro Cauã Mas Eu estou por causa da ativa Cagou Cagou Aí restado aí Da segunda quadra aí Show aí Obrigado Viu Assadinha do dia 27 Pro dia 28 de julho 2022 10 e meia Cuida cuida galera Galera do Do Rati Rati Olha aí A galera aqui Já estamos no outro rancho Vamos ratar no patuá E foi um E foi um CPF cancelado também Que nós não achamos Pensando que o CPF Que foi cancelado A hora dessa Está duro E estamos por cá galera Esperando a pancada No meio do mundo de novo Caçadinha do dia Do dia 27 Pro dia 28 de julho 2022 Mandar um alô Para a galera aí Que é inscrito no canal Toda a galera aí De todos os estados aí Mandar um alô aí Para o meu amigo Matheus Profilo E Deca Profilo De Petrolina Pernambuco É mas Deca Profilo De Petrolina Pernambuco E Matheus Matheus Profilo É Eu não sei se é Pai e filho Eu acho que é E caça junto aí Os homens São testados E aprovados E passados Pelo selo do Inmetro Mandar também Uma alôzão Para o Matuto Caçador Meu amigo Neguinho do Aracati Meu amigo Neto Da equipe Deus Proverá Vamos ter o canalzinho No Youtube Galera Passa lá O canalzinho Do meu amigo Neto O canalzinho É Caçadores Da Madrugada Mandar também Um salve Para o parceiro Titico Parceiro Parceiro Titico É a galera lá Do grupo Amigos Tatuzeiro Do grupo Bolão de Rancho Da região Caçadores da noite Parceiro Nen Peladinho É o Peladinho Que segue nós Parceiro Bruno Para quem mais aí Mas vai falando aí Pode mandar aí Adelmo É o Javão de Rancho Ô Javão de Rancho Salve aí Para geral aí O Urubu O Nen O Macito Olha a galera lá Do Candelar Que curte nós aí Parceiro Neto Braga O homem lá Diferenciado Parceiro Neto Braga aí O Maico O Badu Mandar um salve Para o Badu O Badu E o Tanguilu Cuida o Tanguilu Da Da Jumenta Vamos por cá Vamos só para a galera Geral aí Galera que segue o canal aí Sempre curte aí galera Curte os vídeos aí Compartilhe Que é para o canalzinho crescer Eu vejo Vejo muito a galera Curte aí Ver os vídeos Mas não curte Tem que curtir galera Que é para o canal crescer Parceiro Artene aí O Badu O Carranca O Joca Toda a galera Que curte aí galera Vamos curtir os vídeos aí Taca o dedo aí na tela E curte aí Só corra boa Mas tarde nós voltamos com mais isso Se Deus quiser Só esperar aqui A pancada aqui no meio do mundo Para nós rir Daqui para a coada Não tem assim de gostar Empurrando cachorro Empurrar o cabra Empurra um carrinho de mão O pai da coaiada O pai da coaiada ali E tem um macumbeiro ali também Então tem um macumbeiro Que está bem colado Deitado lá no chão É o pedrão É o preto Ai preto Faz igual aquele vídeo O preto O preto Diz que se o cachorro Andar no terreno Galera O cabra é lá no terreno Que ele anda E pega um pouquinho de terra E joga por cima dele Que é para Que é para ele não andar Naquele outro terreno Que ele não anda É preto O cachorro É O cachorro que beber água No chapéu dele também E é É Manda um alô aí preto Para quem tu quiser Alguém que curte Para quem eu quiser Mande aí Bora Hoje está por cá galera Já é obrigado De mostrar na rota aí Ô putainha Como é a música aí preto É Gado Conta a gente no rio Solgado não Faz o fumacê Preto Conta a música aí preto Pra pegar fogo é na rede É Agora eles estão fazendo fogo aqui Que tem um cisturrando aqui O nosso redor aqui Cê não está entendendo não Tem não Eu também Eu também não tenho não Com fogo desse tamanho Que perdeu Para me queimar É Aí é mais complicado Olha o tamanho do fogo Vê se Conta ela dá um cisturrado Ao nosso redor aqui E a cachorreira Está no meio do mundo Batendo aí Tem medo não Ah Está só Nossa onda e mais Os outros saí Daqui a pouco A outra sai também Cuida 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 galera Caçadinha no dia 27 Para o dia 28 Do 2022 5 e 1 Resumo com soltura aqui Nossa caçadinha Nossa caçadinha deu Duas aquadas Uma pegada fora E uma aquada aí Pegada fora Nós não conseguimos achar Chegamos todos Suros de sangue A pegada aí Não foi a soltura agora Aqui é 100% soltura Aí ó Está uma tatuazinha fêmea Amostra aí A cabeça aí Que nós marquemos agora Assim mesmo Fêmezinha Barriga Lateral direita Lateral esquerda As costas Cabecinha Perfeitinha Vamos preservar Que é o certo O parceiro Calvão aí Parceiro Márcio Parceiro Preto E eu estou por cá Felipe está aí Caçadinha aí Do dia De quarta para quinta Do dia 27 Para o dia 28 Está aí Pode mandar voa Está com Afelicei para alguém Afelicei para a galera aí Que solta bicho Toda a galera Que preserva a natureza De verdade Parceiro Neto Titico Silon Nen Bodó Toda a galera Que solta bicho De verdade A galera do Youtube Que preserva a natureza Vamos preservar Que é o certo Bonita É esse aí Ó Cara Vê Bonita É esse aqui Ó Ó Bora Bora Morreu aí Vamos mostrar Os cachorros amarrados Graças a Deus Uma uma caçadinha Abençoada Viu Caçadinha do dia 27 Dia 28 De julho 2022 Graças a Deus Uma uma abençoada Cachorra amarrada Aí ó A outra cachorra E o meus dois aqui Cachorro preto E a gata Lessa aí Tá aqui amarrada As motos estão ali Agora vamos Até aqui na moto Que vamos pra casa Só e obrigado E até o próximo